O dance-making em todas as cordas, antes de fazer, vamos verificar se os cães fazem a letra V. Assim, para não estarem assim. Estarem assim. Então, a pressão original. Porta Ré, 300, confirmar, estima, 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 o meio, entre os dois, encosta, este aqui. Não pode tocar mais nada no violino, pode tocar isto, 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 isto. Para o arco, a pressão original. E... Agora, vamos passar para a corda Lá, depois o braço vai para a corda Lá, e para três dedos. E... O espato vai para a corda Lá, o braço vai para a corda Lá. E... E agora, o braço vai para a corda Lá, sempre solta o Lá, assim que está mais alto do seu papel. E... Na pressão original, cada vez que é a corda Ré, a primeira nota é o braço que tem que abrir. E... Cada vez que é o primeiro dedo, o braço tem que abrir. E... A? A... Agora, o braço... A? C? Abraço. Ré, alvo-prosso O primeiro dedo, alvo-prosso Um presente muito pra cima